Bom dia, pessoal! Segunda-feira, começando aí o primeiro vlog semanal do canal. Acabei de editar o vídeo ali, que vai a hora segunda-feira, que foi a hora segunda-feira, dia 21. Estou para as bodas de prata dos meus sogros, meu aniversário e tudo mais. Agora eu estou ali arrumando a cozinha, vou lavar a louça agora, está um frio do cão, Jesus! Nossa, já levei a Isabelle para a escola, para a creche, agora são 10 horas da manhã. Está um frio, mas está um sol maravilhoso lá fora, o céu está azul, está muito bom o tempo, só está um... Cadê? Ali, ó. Só está um frio muito, muito grande. Então eu vou lavar a louça agora, terminar de arrumar a cozinha, daí eu vou dar uma varrida na casa. A casa em si está organizada, porque a gente quase não passou em casa esse final de semana. A gente ficou mais lá nos meus sogros, porque como vieram todos os irmãos da minha sogra, daí a gente ficou mais lá na casa dela. Assim, daí minha casa está tecnicamente, assim, arrumada. Então eu só preciso lavar essa pilha de louça, que está enorme. Já estou esquentando água para não congelar as mãos, porque está muito frio mesmo. Então, vamos aí! Gente, agora já são quase 4 horas da tarde, ou 3 horas da tarde, nem sei. A gente já almoçou, eu dormi agora de tarde, porque a noite foi curta, a gente dormiu pouco durante a noite. Estava frio demais, né, gata? Aí eu vou tomar um cafezinho agora ali para dar uma esquentada de novo, né? E daí eu vou me buscar a Isabelle, né? É? A nossa segunda-feira geralmente não é muito agitada. Como a casa estava limpa, eu... Ai, que sonho! Como a casa estava limpa, eu não precisei nem passar um pano hoje, porque estava realmente bem limpa. Eu só lavei a louça lá, falta ainda guardar a louça, mas... Ai... Só falta guardar a louça e... Varrir a casa e já deu também. Porque a casa não está muito suja hoje. Amanhã eu vou lavar roupa, então amanhã já vai ser um pouco mais... Coisa para fazer. Não sei também. Geralmente a semana é bem fraquinha, bem pouca coisa para fazer, mas... Mas, enfim, vamos ver aí. Essa semana eu tinha que passar no mercado, no mercado grande, fazer uma compra maior. Gente, eu estou perdendo muito, muito, muito cabelo. Música... 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 Quem que está acordada nessas horas tão cedo? Mãe... Bom dia! Mãe... Você disse que eu dormi aqui na noite. Música... 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 Eu estou ocupada aqui. Ocupada? Aham. Aham. E olha aqui, esquimão. E aí. Mãe, não pode pisar... Mãe, não pode pisar na linha, mano. Bom dia, povo. Já é quase meio dia. Né, gata? É quase meio dia já. Acabei esquecendo de gravar. Ontem à noite para me despedir de vocês. Hoje de manhã de novo. Quer dizer, eu gravei um pouquinho, né? Levando a... Vendo... Acordando a Isabelle. Levando ela para a creche. Eu gravei um pouquinho, sim. Minha casa está em uma zona. Eu tenho que arrumar ela agora de tarde. Ficou muita urgência. O quê? Quer participar também? É? Hoje está um dia gostoso. A previsão era para estar um dia nublado. Um pouco mais frio. Mas pelo... Vista está com sol. Está um dia muito lindo. Opa, dali. Está um dia muito bonito hoje. É... Aproveitei para lavar a roupa branca. Que eu não consegui lavar ontem. Daí eu já lavei a roupa branca. Ontem é só... O que eu mais fiz ontem foi lavar a roupa mesmo. Mas aí a roupa branca eu deixei de molho à noite. Daí eu terminei de lavar agora de manhã. Agora eu coloquei os panos de chão na máquina também. Para deixar tudo limpo. É... Os tapetes, essas coisas, né? Agora a mamãe vai dar uma arrumada na casa. Lavar a louça. Né? O que eu estou fazendo? Bom, pessoal. A Leia... Olha o meu cabelo. A Leia já descansou, né? Tirou o cochilinho. Agora está comendo uma banana. Com leite, mel e neston. Que a mamãe fez uma mini vitamina para você comer, né? Né, gata? Acabei de passar no mercadinho. Buscar um pão para o nosso café, um queijo. Daí já aproveitei e comprei algumas coisas que estão faltando aqui. Mas amanhã eu vou no mercado de novo e vou pegar outras coisas. Porque a Isabelle tem um passeio com a creche e... Ah, e também preciso levar uns lanchinhos. Daí no mercadinho eu comprei só as coisas mais em conta, assim. Então eu comprei uma abobrinha para fazer uma sopinha para a Leia hoje. Cenoura a gente tem em casa. Comprei um brócolis, que a gente gosta. Estou pensando em fazer para a janta. Comprei aqui um monte de sucos, que os nossos estão acabando. Comprei tempero aqui. Queijo, mortadela para o café. Os pães. Salgadinho. Chocolate. E umas uvas passas sem sementes aqui para a Leia e para a Isabelle. Que elas gostam. E eu também. Então, é isso. Bom dia! Agora são 20 para as 8 horas da manhã. Estamos aqui. Indo para a escola. Isabelle está tomando o vermífugo dela. Segunda dose hoje. E pronto. Já terminou. Guarda ali e vambora. Está tomando a segunda dose do vermífugo dela. E agora a gente vai para a creche. Está frio de novo. Muito frio lá fora. Vem, Isabelle. Pelo menos o céu está azul. O tempo está limpo. Eu vi, meu amor. Muito obrigada. Ela está que nem um esquimol hoje. Eita! Então, vamos lá. Tchau. Até daqui a pouco. Bom, gente. Acabei de gravar um vídeo que vai ao ar na quinta-feira. Vou deixar aqui em cima. E que foi ao ar na quinta-feira, na verdade. Que dia que é? Hoje é dia 24. Foi ao ar hoje dia 24. Agora, minha cozinha. Eu queria entender o que acontece com a minha cozinha. Eu limpo todos os dias, mas todas as manhãs. A minha cozinha amanhece bagunçada. Queria entender por quê. Então, eu vou dar uma ajeitada na minha cozinha agora. O dia está lindo de novo. Vou terminar de lavar os meus panos de chão e tapetes também. Deixar lá fora. Vou dar uma ajeitada na casa. E daí fazer o almoço, né? Então, é isso. Espera aí que a pouco. Estou aqui fazendo a janta. Hoje vai ter yakisoba. Meu marido está dando banho na Leia. E a Isabelle foi para a casa da avó. A avó, então a gente vai jantar aqui agora. Depois, se ela quiser comer, ela come. Ou não sei se ela vai comer lá também. Tudo depende do dia. Enfim. Só vou esperar aqui para fazer o macarrão ainda. E daí a gente já vai jantar. Então, a gente vai me despedir de vocês hoje. A gente acabou não fazendo nada muito... Como é que eu posso dizer? Não fez nada demais hoje. Eu ia no mercado grande. Mas como estão essas greves de caminhão. Aí os ônibus estão parando. E daí eu acabei não indo no mercado grande. Eu fui no mercadinho pequenininho ali. Comprar algumas coisas só que estavam faltando aqui. De novo. Porque a Isabelle ia ter um passeio amanhã, né? Com a creche. Mas devido a greve não vai ter o passeio. Então, vamos ver aí como é que vai ser. Então, vou me despedir aí de vocês por hoje já. E a gente se vê amanhã de novo. Olá! Já é uma da tarde. E como vocês podem ver, a gripe me pegou. Né? Eu tô péssima. Tô fraca. Tô... Tô com tosse. Tô com dor no peito. Tô com... Hoje é o dia de ficar doente. Né, gata? Você não. Você tá toda feliz, animada aí, né? Eu tô muito, muito, muito fraca. Quase não vou sair da cama hoje. Vou fazer o quê? Tem que levantar, né? Cuidar da cria. Pelo menos a minha casa. Consegui deixar arrumada ontem à noite. Deixar a casa ajeitada ontem à noite. A pia, sem louça. Tudo arrumadinho. Então, hoje eu posso só relaxar e descansar. Vai beber. Brinquedo tá na sua frente. Vai lá. Gê chati. Chati. Para de tchau. 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 Isso é maravilhoso. Uau, 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 uau. Uau, uau, uau. Tia. Ainda tô com uma tosse muito ruim. Mas, enfim. Acabei de fazer o café da manhã aqui. Né, gata? Ela tá brincando aqui de Lego, da Frozen. Preparei um café da manhã pra ela aqui. Eu não sei também. É, preparei um café pra mim também. E agora a gente vai aqui tomar o café. A gente só não tá tomando café na mesa ali. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Meu marido tá... Resolveu costurar. Costurar umas toquinhas aí. Ele acabou deixando as máquinas tudo ali montadas já. Pra não ter que desmontar e montar de novo hoje. Então... A gente tá tomando café aqui na sala agora. Enfim. Ontem eu acabei esquecendo de me despedir de novo de vocês, como eu tô fazendo todos os dias. Não vou me acostumar com esse negócio de gravar todos os dias um pouquinho, né? Enfim. Ontem à noite a gente acabou não fazendo mais nada. Só assisti um filme ainda. E daí eu fui pra cama já também. E a minha gripe tá... Essa coisa horrorosa ainda. Hoje também o dia vai ser mais tranquilo. Se o tempo abrir eu vou lavar roupa. Se não eu vou deixar de lavar roupa. Não sei o que eu vou fazer ainda. Se eu lavo só... Se eu lavo só o essencial, o básico. Porque, assim, amanheceu nublado. Mas agora o sol tá querendo sair um pouquinho. Então, vamos torcer pro que o sol saia. E a gente tem um dia bonito de sol. A Isabelle, ela gosta de ficar descalça. Eu gosto de ficar sem casaco, de permuda. Daí eu falei, vai lá por uma roupa e um calçado. E aí? Agora se vestiu toda, parece que vai sair. Parece que vai passear. Tá gostoso o café? Então, beleza, pessoal. Até daqui a pouco. Bebê. Bebê. Isabelle está observando formigas. Isa, olha aqui. Isabelle. E essa aqui tá tentando andar. Leia. Vem cá, Leia. Vem, mamãe, vem. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, mamãe, vem. Vem. Vem, mamãe, vem. Vem, mamãe, vem. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Olá, pessoal. Sábado de noite. Eu estou péssima ainda. Estou muito ruim. Uma tosse que tá me doendo o peito de tanto si. Consegui lá. Consegui lá. Mãe, pode dizer que a gente tem que ir para a igreja. Tá bom. Ela tá falando de mentirinha no telefone com o pai dela porque meu marido saiu. Aí ela tá brincando de estar falando com ele no telefone. E, bom, eu consegui lavar só a roupa colorida hoje. Eu não confiei muito no tempo, mas, enfim, também não secou. A Léia tá ali descansando. Isabelle, agora não. A Léia tá ali. Agora ficou quieta, mas estava num greteiro que Jesus. Vocês estão escutando minha voz, né? Tá horrível. Eu fiz uma sopinha pra gente jantar aqui. A Isabelle comeu umas bisneguinhas. E eu comi uma sopa. E... Eu ainda vou tomar depois o meu chá de limão com mel bem quente. Sim. É... Vou tomar depois o meu chá bem quente pra ver se dá uma melhorada. Eu estou passando mal. Tô com um pouco de enjô também. Porque dormi pouco essa última noite. Fui dormir tarde. Era quase uma da manhã quando fui dormir. E acordei antes das sete da manhã, que a Isabelle me acordou bem cedo. Então, o pouco sono tá fazendo passar mal. Porque eu tô de pé desde então. E não parei mais também. E é isso. O nosso sábado hoje foi super tranquilo. A gente não fez nada. Só ficamos aqui assistindo filme, desenho. Brincando com as meninas também. E... E foi isso o nosso sábado. Não fiz muita coisa não. Amanhã, domingo, eu vou ficar em casa de molho também. Gente, eu vou acabar não indo pra igreja. Porque eu tô muito mal. Eu não sei quando que eu vou melhorar. Quando é que vai ficar melhor. Então... A gente vai ficar em casa amanhã também. De molho. Né, gata? Me ignorou. Então, beleza, pessoal. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado aí do dia de hoje. Tchau. Bom dia. Hoje é domingo. Último dia do vlog semanal. Isabela e eu estamos tomando café da manhã. Como vocês podem ouvir, minha voz tá horrível ainda. Hoje eu acordei também com uma dor de cabeça tremenda. Eu viro um pouco a cabeça. Me dói tudo. Enfim. Fui no mercadinho ali agora rapidão. Comprar algumas coisas pra gente comer. Pra gente ter... Comida em casa. É... O céu hoje tá azul, tá lindo, tá maravilhoso. Posso terminar de lavar as roupas. Mas eu vou ficar mais de molho em casa mesmo. Porque... Eu tô me sentindo péssima. Enfim. Tô me assistindo agora a Grey's Anatomy. Minha série preferida, né, Isabelle? E a Daísa também. Você gosta dessa série? Dos médicos? É. Então é isso, pessoal. Até daqui a pouco. Bom, meninas. Eu resolvi vir deitar. Falei pro meu marido tomar conta das meninas. E... Tô dando uma má rapidinho aqui. Pra... Poder descansar depois. Já terminei de fazer o almoço. Deixei a roupa pro meu marido estender. Já que eu não tô podendo. Quer dizer, eu tô podendo, mas eu tô fraca demais. Minha cabeça tá explodindo. Fiquei um pouco lá fora com a Isabelle e só piorou a minha dor de cabeça aí. Em cada movimento parece que ela vai cair do meu corpo. Então eu vou passar a tarde aqui agora descansando. Fiz um chá de limão com mel de novo pra mim. Vou tomar ele e... Vou passar o resto do dia aqui na cama. Tô muito mal. Não sei se vocês conseguem me ouvir, porque eu tô falando muito baixo, né? É. A Isabelle tá brincando lá fora. O dia tá bonito hoje, então ela pode brincar lá fora. Bom. Agora são quase quatro horas da tarde. São três e meia da tarde agora. É. Aqui. Eu dormi até agora pouco. Eu já dei uma má pra meia. É. E agora eu vou... E comer alguma coisa. Uma frutinha, alguma coisa. E vou terminar de digitar o vídeo. Daí eu também já vou postar ele pra seis da tarde, eu acho. E... É isso. Espero que tenham gostado do primeiro vlog semanal aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala, tchau, tchau. Tchau, tchau.